Porquê a tropa de choque? Tropa de choque. Só como aqueles que estão no poder, quando não conseguem resolver as coisas a bem, usam de uma força de guerra e violência, com o policia de choque, nós, quando não conseguimos, não queremos, nunca conseguimos, usamos por isso, com uma força maior ainda, a música. Nós e todos vocês temos o ideal, tropa de choque. Tropa de choque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós, nós estamos, tchau, tchau. A primeira música que desvãs representam da área, chave. Estilo. A primeira música que desvãs representam da área, chave. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Música 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 Obrigado pessoal C.Pedro, o António e o Rodrigo Música Vou colocar as seguintes músicas. A primeira será o Rock'n'Roll, ao lado de morrer, a segunda Tennessee Boogie e a terceira Febre. Aulas para nós, Jago Estripador.